Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Eu vou conversar com Ricardo Moesch, diretor do Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento do Ministério do Turismo sobre o Sistema Nacional de Registro de Hóspedes que será adotado na rede hoteleira de todo o país a partir de junho do ano que vem e começa a ser implantado pelo Ministério do Turismo. Tudo bem? Tudo bem. O que vai funcionar esse sistema? Nós já tínhamos hoje no Brasil um sistema de registro de hóspedes. São aquelas fichas que são preenchidas no momento do check-in na recepção do hotel. O que nós fizemos é transformar esse registro num registro eletrônico. Assim, vai haver maior facilidade para o turista, o cliente, e também maior confiabilidade nos dados. Isso vai gerar segurança para o estabelecimento, segurança para o usuário e uma estatística determinante para a política pública do Ministério. Essa política pública. Então, quer dizer, esses dados vão ajudar o governo para que o governo possa criar novas políticas? Sim, para planejamento das políticas de onde nós estamos investindo dinheiro, por exemplo, para a marketing em grandes eventos, onde há carência de algum estabelecimento em função de algum nicho ou segmento específico do mercado. Então, essas informações são valiosas para nós sabermos qual é o meio de transporte, qual é a destinação da viagem, o tempo de permanência no local e também o perfil do hóspede. A facilidade para o turista vai ser no momento em que fizer o primeiro registro, o primeiro check-in, todos aqueles dados de qualificação, como nós chamamos, desde o endereço, origem e dados da pessoa, vão ser importados ao sistema e na próxima hospedagem, ao acessar via CPF, vamos ter todos aqueles dados transportados. Ele só vai ter que preencher, então, ou informar a motivação da viagem, o meio de transporte e o tempo de permanência. Quer dizer, que isso, além de modernizar, vai ajudar a melhorar o atendimento para o turista e também melhorar para o setor, né? É, hoje os números que nós temos, às vezes, não são os fidedignos com a movimentação que nós temos. Nós sabemos que aumentou muito a hospedagem no Brasil, nós deixamos de ser um país em que as pessoas se hospedavam em casa de parentes e amigos e hoje a grande maioria se hospeda em hotéis mesmo, estabelecimentos hoteleiros. E também nós vamos ter condições de avaliar como está a movimentação turística interna do Brasil e também dos estrangeiros, qual o perfil dos estrangeiros que vêm ao Brasil. Então, todas as informações vão ser muito válidas, ainda mais agora que o país está se preparando para esses grandes eventos. Qual o impacto que esse tipo de ação vai ter para os preparativos da Copa e também das Olimpíadas? Nós vamos ter alguns eventos preliminares, como o Encontro Mundial da Juventude com o Papa, por exemplo, ou a Copa das Confederações, que já vão ser o nosso teste piloto em cima desse sistema. A ideia é que até 2014 nós tenhamos todos os estabelecimentos brasileiros dentro desse sistema e nós possamos, daí, identificar o perfil desse turista que vai visitar o país e também outras informações hoje que nós não temos condições de tê-las em tempo real. Então, nós vamos poder saber, por exemplo, se a promoção que o Ministério fez em alguma cidade no exterior traga resultado porque aquele turista que vier do exterior nós vamos saber se realmente ele se hospedou aqui no Brasil. É uma associação. Isso. Hoje nós vamos utilizar muito as associações de classe, que são nossos apoiadores, e outros órgãos, notadamente como o SEBRAE, que sempre foram parceiros para, no caso, estabelecimentos menores, para que nós tenhamos condições de ter uma capilaridade desse sistema. Esse sistema, junto ao Sistema Brasileiro de Classificação, que nós lançamos agora no mês de agosto e que, em janeiro, teremos os primeiros hotéis classificados no Brasil, que é aquele sistema de estrelas em algumas tipologias, vão trazer maior competitividade para o turismo brasileiro. Fala mais sobre esse sistema de classificação dos hotéis. Nós tínhamos um sistema que já estava defasado. Fizemos um grande estudo, discutimos com a sociedade civil e, hoje, nós temos o SB Class, que é o novo sistema de classificação hoteleira. São sete tipologias, que vão desde cama e café, pousada, resort, hotel fazenda, hotel histórico e de uma a cinco estrelas. Então, nós vamos ter uma tipologia de um hotel com uma categoria de estrela. Para quê? Para que o turista tenha um padrão mínimo, saiba um referencial daquilo que ele está comprando. Porque as grandes cadeias internacionais e tal, se sabe, porque existem no mundo todo, as pessoas daí acabam tendo aquela similaridade. Mas para os hotéis independentes ou grupos nacionais que não são conhecidos no exterior ou mesmo aqui dentro do Brasil, isso vai transformar, vai ficar muito mais fácil criar essa padronização e vai ter essa comunicação entre o turista, o cliente e o meio de hospedagem. Então, todos esses sistemas que o Ministério hoje está implantando e o próximo vai ser o selo de qualidade do turismo, que é a Lei 11.637.07, que nós vamos regulamentar agora no ano de 2012, visam a trazer maior competitividade para o Brasil. Porque hoje nós concorremos com vários outros países, é um destino que é procurado, mas nós temos que aumentar muito a nossa capacidade de recepção e o nível de qualidade dos serviços. Isso vai começar quando? Então, esse sistema do selo, nós já devemos no segundo semestre do ano que vem, temos os primeiros estabelecimentos entrando no sistema e devemos ter em 2013 a outorga dos primeiros selos. O SB Class da classificação já está em vigor, devemos ter os hotéis, o guia de hotéis com as estrelas já a partir do primeiro semestre. E a ficha nacional do registro de hóspedes, a ficha eletrônica, nós implantaremos no primeiro semestre nas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo e até o final do ano nas demais cidades do país. E quais são as nossas primeiras cidades que vão ter esse sistema implantado? A piloto vai ser Brasília, por estar mais próximo do Ministério, nós podemos fazer a partir de janeiro, já estaremos implantando. Depois nós devemos ter Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e as demais, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal, Salvador, Fortaleza, Manaus e Cuiabá. Então são várias ações do Ministério nesse setor. O Ministério hoje entende que a qualidade é um fator determinante para que nós sejamos competitivos e possamos melhorar o nível de atendimento para o turismo interno, que hoje é 85% do turismo brasileiro, e trazer cada vez mais turistas estrangeiros que fiquem mais tempo aqui no país. Esta é a nossa concepção. Não adianta só trazer o turista, mas que ele também permaneça aqui e possa usufruir e gastar bastante aqui no Brasil, porque isso implica em receita para o nosso país. Bem é para ficar, né? Para ficar, gostar e falar bem. Exatamente. E trazer outros. E o que é bom do Brasil, né? Lembramos que a Ficha Nacional do Registro do Hóspede vai ser aplicada a partir dos 14 anos de idade, e os menores acompanhados dos pais vão constar, então, o número de pessoas e não haverá descrição. Mas a partir dos 14 já é uma ideia do Ministério de colocá-los, porque esses serão os turistas do futuro. E tem o sigilo, né? Sim, todas as informações são criptografadas, elas são sigilosas, ou seja, elas não são transmissíveis para outros, nem outros estabelecimentos hoteleiros. Então, é um sistema que vai dar segurança ao turista e, como eu falei, também ao meio de hospedagem. Muito obrigada por sua entrevista. Eu agradeço. Eu conversei com Ricardo Moesch, diretor do Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento do Ministério do Turismo sobre o Sistema Nacional de Registro de Hóspedes, que será adotado na rede hoteleira de todo o país a partir de junho do ano que vem. Quem quiser mais informações pode acessar www.turismo.gov.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.